E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! 3, 2, 1... Oi! Acau TX! Vamos lá, Clã. Estamos aqui na conta do Acau TX. FicPay, cupom SONHO, 50 doleta. Vamos tentar fazer um profitezinho legal aqui para ele. Mano, vamos abrir uma caixa Aquarium para sem nada ele não sair? Pô, essa Famas é cara! Ah lá, Famas After Image, 91 provébile. Essa Famas é cara, é a que eu tenho com adesivo da... Dignitas. Mano, tem uma Acau Eslan Rebel para tirar aqui. E eu, Saulo, acho essa Acau muito foda. Vamos pegar essa Acau para ele. E essa Acau é antiga, né? Existe um mundo de vim com uns adesivinhos legais, legais. Agora vamos atrás de uma luvinha, Glove. Ou uma faquinha, Nike. Não, eu vou atrás de uma Desertigo Printstream. Uma USP que eu conforme, gente. Pá. Pá. Longe. Longe. Perto pra caralho. Pá. Ai. Perto. Perto. Longe. Pá. Longe. Longe. Perto. Caralho. Pá. Esquipa com 0.1, né, amigo? Ah, pô, meu. Eu estou tentando pegar com 5%. Eu não estou só esquipando Red. Eu estou tentando ganhar também. 5% é chance. 30, 74, 86. Puta que pariu. Chegou a AK. A AK não veio com nenhum adesivo, né? Agora vai ter que ser o tiro. Pelo menos a gente ganhou uma a cada hora pra ele, né? 57, 38, 24. Até agora seria o tiro de qualquer jeito. 5% E tá lá. Papá Pontei funciona mesmo, né, velho? O Papá Pontei funciona bem ainda, né, velho? Ah lá. Ah, aprofitamos ainda. E a roleta já vai parar e quem ganhou foi o Murilovski. Ah não, parou, né, velho? Tá lá, velho. Broke Curitiba. Guys, por que que Curitiba, a sigla de Curitiba é CWB? Por quê? Porque o W tem som de U. Irmão, o W tem som de V, pô. Tipo Wagner, com V. E o William? É. Aí, entrei aqui na conta do inscrito. Fiquei, cupom sonho. Ah, não vou colocar nem 50. Vou colocar 75 doll. Porque eu sou eu, tá ligado? 75 doll. Ah, isso é. 75 dá pra abrir a caixa Legend de grátis também. 1, 2, 3, 4. 1. 1, 2, 3, 4. Ok, uma M4 Neonor. Mais uma dessa. Mano, esse inscrito aqui eu acho que eu vou focar em pegar várias skins pra ele mesmo só. Mais uma M4, a Emperor dessa vez. Mais uma Neonor. Que isso, ele só ganha M4? Uma Alp Hyper Beast. Uma SSG Dragonfire. E uma Luva, tá bom? Total, 127 dólares. A gente depositou 75. Tem uma Kzinha aqui, não? Ó, uma Phantom, legal. Pô, pegamos então M4, AK, Alp, Scout. Nossa, velho. Aqui forremos. Se bem que a gente já pegou essa Alp Mortis aqui pra ele. Que é uma Alp bonita até. Dá pra gente pegar até outra coisa. Dá pra pegar uma M4A1 nesse valor pra ele aqui. E tem M4A1 aqui, extremamente good. Mas a Alp de 33 Doll é muito mais god, Saulão. Concordo, concordo. Mano, tem a Alp Pink de Deepat, velho. Essa Alp é muito legal. E ela é muito mais exclusiva, diga-se de passagem, do que uma Neonor. Neonor todo mundo tem. Essa Pink de Deepat é uma skin diferente, velho. Ela é muito da hora. Mano, eu vou pegar essa Pink de Deepat pra ele. Essa Alp é top, velho. Eu gosto. E ela é antiga. Então pode vir com os adesivos diferenciados, tá ligado? Mano, pegamos luva, Scout, Alp, AK, M4, 5-7 e outra Alp. Sem arriscar muito, velho. Ó, ele já tem luvinha. Ele já tinha uma luva. Ele nem precisava de outra luva. Mas agora já foi, né? Eu podia ter pego outra coisa. Ó, chegou aqui a AK dele. Chegou aqui a 5-7. A Alp ele já aceitou. Chegou a luva. Ainda falta chegar a M4, a Alp e a Scout. Pô, e o Good, velho, é que tipo, ele até tinha outras Alps aqui. Só que essa Alp que a gente pegou pra ele é muito mais da hora. E M4, ele tinha essa M4 aqui, velho. É que a gente pegou pra ele. A Impero é muito mais da hora. Aí chegou a Alp com adesivo G2. Tá bom, tá bom. Ela veio testada em campo. Chegou a Scout aqui também. Veio Minimal Air. Pô, foi bom, velho. Foi muito bom. Abrindo caixinha na conta do inscrito, velho. Caixinha. Mano, deu bom demais aqui. Foi tudo na caixinha. E a luva veio no upgrade. Pô, foi bom demais, guys. Ó, o Ponsonho, 40% de bônus. A gente depositou 75 dólares na conta dele. Ganhamos essas skins tudo. Ainda falta chegar a M4, ok? Mas vamos fazer um cálculo de quanto que a gente retirou aqui pra ele. Olha essa Alp Mortis veio cheia de adesivo, hein? 18 reais mais... 79. E mais uns 50 contos da M4, né? Eu acho que até mais. Ela tá 11 dólares? 55. Vamos colocar aqui 55. Mano, 627 reais. 627 reais em dólar. Mano, a gente teve um lucro de 130 dólares na conta dele. Ou seja, 75 pra 130 foi 55 dólares de lucro. A gente depositou 75 usando, é claro, o cupom Sonho. Pô, foi bom demais. Foi muito good. Tá lá. Parabéns, meu lindo. Depois aceita a M4 aí, a hora que chegar. E parabéns aí pela luvinha que tu conquistou aí, pela faquinha. Seu inventário tá top, hein? Parabéns, irmão. Lembrando, guys. CSGO.net, cupom Sonho. 40% de bônus no seu depósito. E você ainda participa dos sorteios diários, que acontecem todos os dias. E do sorteio mensal, que são 60 mil reais em skins, uma K Gold Arabesque e 10 facas. Tiger. Tamo juntozinho.